Rede de Mulheres apresenta Chá de Comunhão e Comemoração do Dia das Mães Dia 5 de Maio às 18 horas e 30 minutos Haverá administrações, ato profético e coquetel, testemunho, inscrições 10 reais Não percam Chá de Comunhão das Mulheres e Comemoração do Dia das Mães 5 de Maio às 18 horas e 30 minutos Na Igreja de Deus do Brasil